Música Minha vida se engana Me apontou de você Por alto é que minha mulher que viveu Por aí Longe de você Longe do seu carinho E do seu olhar Que me acompanha Já tem muito tempo Vem sem você a cada momento Sou água de rio que vai para o mar Sou nuvem nova que vem pra molhar Essa noiva que é você Pra mim você é linda Dona do meu coração Que bate tanto quanto te vê É verdade que me faz viver O meu coração bate tanto quanto te vê É verdade que me faz viver Música 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 Música